Bom, nós estamos aqui na Prefeitura de Encantado, agora com a Secretária da Saúde, Alita Bergman, para falar, em meio toda essa catástrofe, a área da saúde é muito importante, muita coisa já está sendo feita. E nesta reunião que inicia em instantes, novidades podem ser anunciadas? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, bom dia. Sim, nós praticamente estamos com as unidades básicas funcionando. O governo do estado repassou 5 milhões e 400 mil para os municípios poderem fazer frente às demandas na atenção primária. Hoje vamos falar sobre um outro recurso para reforçar as equipes de saúde mental, porque o sofrimento psíquico, a dor da perda, precisa ter esse apoio emocional. Também estamos trabalhando em relação ao recurso para a compra de equipamentos necessários para restabelecer plenamente o funcionamento da área da saúde. E gostaríamos aqui de aproveitar esse espaço para dizer que o governo do estado está presente, está junto com as comunidades e, neste sentido, hoje, com a presença também do apoio do Ministério da Força Nacional, nós vamos ampliar as equipes de saúde mental nos territórios, para que as pessoas possam passar por este período, pelo menos, com suporte na área de saúde mental. Para nós encaminharmos, a reunião vai começar na sequência. A senhora é muito atuante na sua pasta, mas eu quero saber o lado humano. O que a senhora encontrou aqui na região do Vale do Taquari, essa devastação de alguns municípios? Bom, o que eu encontrei foi uma demonstração de solidariedade. Isso é muito meritório nós destacarmos o quanto o voluntariado desenvolveu o seu papel de ajudar num momento difícil que as pessoas ainda estão vivendo. E o lado humano, certamente, essa tragédia vai ficar sempre na memória, mas o fato de podermos ajudar também alivia a dor de quem está assistindo na tamanha, tamanho sofrimento das comunidades. Parabéns pelo trabalho, boa reunião. Obrigada e quero dar mais uma notícia. Está chegando no Estado medicamentos também do kit, que o Ministério da Saúde está nos enviando. e já nos próximos dias vamos reabastecer. Então, a área de medicamentos também está tranquila. Um abraço a todos. O Vale do Taquari agradece ao Governo do Estado, à Secretária de Saúde. Um grande abraço e boa reunião. Obrigada. Um abraço a todos. Muito obrigado, Arita Bergman, Secretária da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Também presente aqui em Encantado, se dirigindo agora para a reunião, que deve ter a duração de cerca de três horas. Ou seja, a reunião bastante extensa, com uma pauta grande. E a assessoria de imprensa, tanto do governador quanto da secretária Arita Bergman, acabou de informar que após a reunião, ninguém fala. Por isso, antes, conversamos com o governador Eduardo Leite e também com alguns do secretariado do Estado do Rio Grande do Sul. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.